Fala aí galera, tudo bem? E hoje eu vou estar aqui jogando esse jogo Eldrable City E bom, olha só, hoje eu vou estar aqui ensinando vocês como dá pra vocês estarem fazendo um dragão laser esse daqui eu fiz ele e ele é raridade comum mas não sei e bom, eu estou aqui cruzando a a minha né, que no caso é a Ponta Fofa e o, não sei qual que é o nome mesmo esqueci qual o nome é o água azul são muito assim que é verde mas essa de natureza porque eu estou vendo aqui na loja dragões e aqui ó, tá o dragão e linda e como eu faço pra saber como é que faz ele bom, eu venho aqui ó vocês estão vendo que aqui ó elementos ele é de terra, água e planta e eu vou tentar fazer isso aqui já está procriando aqui então, bora e a última procriação que eu fiz deu esse raio laser eu não sei se vai vindo porque aqui geralmente quando é lindário é uns tipo, aparece em torno de um dia essas coisas aí ai tá é raro também eu acho que aqui vai vir algum comum desse tipo que no caso é terra, água e planta aqui na loja dragões de terra, água e planta não tem mais nada só tem eu vim aqui visitei todos pra eu ver terra, água e planta não tem, só tem ah, é aqui ó eu também depois vou tentar fazer só sem topé aqui que no caso é só de terra e natureza e parece ser fácil bom galera, eu tive que pausar aqui o vídeo então tá pra fazer ele aqui sabe o que eu fiz? eu peguei o esqueci o nome achei que eu peguei esse aqui de eletricidade mas não me lembro eu não me lembro eu acho que foi tropical porque eu vim aqui na loja dragões e vim aqui dragão laser então aqui ó deixa eu ver o que eu achei não consegui achar mas eu consegui fazer ele e eu esqueci aqui ó eu crusei o de fogo mais o elétrico e deu aquilo e também tem aqui ó o estrela né no caso eu queria o dragão eu queria o dragão super estrela e bom galera eu vou ficar com o vídeo aqui e vou ver e eu vou trazer outro vídeo depois que que vou ver se vai vir um lugar com esse daqui só que eu acho que não vai ver e então falou inscreva no canal aí clique no meu desse vídeo que é top é nóis então falou é o novo hit do verão pra geral curtir ela joga o bumbum